Oi, minhas lindas e meus lindos, tudo bem, gente? Já chegamos aqui no hotel, não tô chegando, não sei. Comprei esse óculos, dos óculos de sol. Ana, Vitória, pode ir lá, hein? Cercificado. Se olhar pro sol, queima os olhos. Paguei R$35,00. Vem cá, Aninha. Gente, minha câmera deu erro, por isso que eu gravei pra vocês vindo. Gostei arrumar aqui, mas acho que agora deu certo, ó. Dá um oi aí, bebê. É o último dia, né? Oi. Corre lá pra piscina, né? Oi, gente. Olha o pezinho dela. Fazendo, olha que eu tô bonitinho. A gente tá aqui jogando bola. Tá quente aí, Nelly? E aí, né? Gente, delícia, comendo churros. Passamos o dia inteiro. Aqui, não é um pedaço? Queijão com calabresa. Bom mesmo. Vindo desse lugar. Ai, gente, foi tão bom. Olha, mãe, magrinha, né? A Ana começou assim, ó. Mamãe, mamãe. Ela confundiu com ela, o C de short. E a Ana ficou ela até. E depois que ela olhou pra ela, não, ela veio pra ela. É a porquê. Ó, gente, essa piscina é perto do hotel. Ela é a mais bonita que eu acho, ó. Olha que linda que é. Aí pra cá tem outra piscina. Essa aqui é de criança, sabe? Ó. Que linda. Aí pra cá tem restaurante. Um monte de coisa. Daí pra lá, gente, tem o furô. Tem o zoo furô também. Ó, ó. E tem mais piscina. Aí pra lá tem o zoo furô, ó. Tá vendo? O zoo furô. E olha que lindo. Ó, o neném. Vai de novo, neném. Você vai também? Então vai. Olha isso, hein, menino esperto. Vem, João. Nada do teu papai, vem. Manda um beijo aqui, ó. Peraí. Boa, gente. Deixa eu ligar aqui a luz. Opa. Agora já é de noite. A gente tá indo na igreja, né, congregar. E aí... Não, não precisa desligar o ar não. Tem muito calor. E aí depois eu não sei o que a gente vai fazer. Hoje é quem? Valeu. A Sara do cachorro quente. Moça, me vê dois cachorros quentes, por favor. Só tem o senhor. É, eu quero com purê, viu? Tá. Batata. Não tem com purê. E porque aqui tem... E não tem óleo também. Tá só fazendo a base da manteiga. Ah, mãe. Tem o pão? Não. O pão é de ontem. Mãe. E essa criança do lado aí? Essa é a sua filha, senhor. Senhor Jesus. Oi, vózinha. Oi, meu amor. Como é que a senhora tá? Chique e beleza. Lava nas louças. Lava nas louças, pra ir jantando, pra amanhã a gente limpa o apartamento. Mais cedo. Deixar tudo arrumadinho. Apartamentário. Parabéns, vó. Você é uma mulher prendada. Pronta pra casar. Já casei, fala. Meu filho, eu tô esperando a volta do nosso senhor Jesus Cristo. Ele será meu esposo, aqui na Terra da Anosfera. Desculpa, vó. Eu vou ficar calado com a senhora. As brincadeiras do Yuka, porque é muito legal. Fora eu peidar a nossa cara. Oi? Fora eu peidar a nossa filha, ainda que você tava fazendo. Ela tava lá e eu lavei a colher. Eu peido muito, vó. Não sei. Pode falar. Eu não sei. Tá vendo? É tudo mentira, sei lá, sei lá. Fica falando pros outros que eu peido. Eu não peido, né, vó? Não peido. Não, imagina. Todo mundo peido. Pode falar, vó. Eu peido ou não? Pode ser sincera. Quer licença. Nossa, vó, mano. Só você essa sinceridade. O Amanda, pra ser sincera, eu não queria falar. Ache cozinha. Ô, meu cachorro, meu cachorro quente vai sair hoje ou não? Pô, se tiver com pressa, pode ir lá na frente. O carrinho lá é R$2,00, hein? O seu aqui é você. R$2,00, hein, velho? Ô, ô. Ela é barata, velho. Tem muitas crianças pra pagar, tia. Ela é barata, tia. O que é que essa menina quer mais, gente? Ah, não sei, amor. Se pudesse verificar. Eu acho que é salsicha. Eu acho que você deu salsicha pra ela. Mas ela tem que adoro. Ô, ficou limpinho, hein, vó? Bom dia, gente. Acabamos que ontem... Eu não gravei pra vocês mais nada, né? Gente, tava tão cansada que vocês não têm noção do quanto que eu tava cansada. Mas hoje é o nosso último dia aqui, né? Assim, na verdade, a gente não vai entrar mais na piscina porque a gente tem que ir embora mais cedo. E aí não compensa a gente pagar o ingresso só pra ficar um pouquinho, né? Mas, ai, gente, olhando essas pessoas na rua... Ai, que tristeza. Mas, gente, tô muito grata, muito realizada. Nossa, gente, foi tudo incrível, tudo maravilhoso. A gente já tá arrumando as malas, guardando tudo. Tava editando um vídeo. Gente, olha ali as pessoas nadando. Ai, como eu queria estar ali também. E hoje o tempinho tá mais fechado, ó. Ontem fez muito calor, muito calor mesmo. Já hoje tá um tempinho mais fresquinho. Que eu até prefiro, gente, porque, nossa, calor assim... Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando tá muito calor, como a água é muito quente, é meio complicado ficar nadando. Mas, é isso, gente. Se a gente for passear, eu vou mostrar pra vocês. É isso, hein? Eu vou ir embora. Ai, não quero ir embora. Ai, que eu... Não quero ir embora. Quer ir embora? Não. Quer ficar aqui pra frente? Vamos morar aqui? Ana, deixa nós morar aqui, Ana. O que foi, Aninha? Não pode arrumar, não vale arrumar. Gente, esse é o resultado da mala do Wilkberg. Não, agora eu vou mostrar, ó. Vou tirar uma coisa por coisa, ó. Deixa eu ver. Ó, agora o resto é tudo arrumadinho, ó. Tá dobradinho ali, ó. Tá mesmo. Ó, eu pus isso aqui, ó. Não, tá dobradinho mesmo. De verdade, muito dobrado. Gente, é que calma. Isso aqui, ó. Mentira, gente. Olha a bagunça que ele faz. Agora eu vou mostrar a minha... Ela arrumou. Ela arrumou? Te juro que não arrumei, Wilkberg. Eu guardei as roupas que faltavam, eu guardei do mesmo jeito que eu ia jogar lá. Eu guardei bonitinho. Vem cá pra você ver. Não, você arrumou. Não arrumei, te juro por Deus. Era agora você, eu acho que eu não ia ver. Ok, eu te juro por Deus, porque eu só enfiei as roupas aqui, ó. Faltavam essas roupas aqui. Aí, ó, as que tá sujas eu guardei aqui. Olha ali pra você ver se eu arrumei. Só vi você arrumando, mas tá bom. Dez pontos pra mim. Você perdeu. Eu sou melhor. Na próxima vez, você arruma tão sozinha. Não, não. Nunca mais. Não, você não arrumou mesmo. Eu que arrumei sua mala. Nunca mais. Eu deixo você arrumar minha mala. Tá bom. Não. Eu ganhei e você perdeu. Eu tchararará. Tchararará. Bom, gente, eu tô tirando todas as coisas aqui, dando uma faxina. E aí, neném? Preparado pra ir embora ou não? Tô. Chorando. Ó, já arrumamos aqui o quarto. Tão deixando tudo arrumadinho. Isso aqui é coisa do Hermosílio, que falta pegar. Mas, ó, tô deixando já tudo arrumadinho. Já está limpando aqui também, ó. Tudo arrumadinho. Tudo arrumadinho. Vou deixar bem organizado. Pra ninguém não vai, seu jadeiro. É. Tudo arrumadinho, tudo organizado. E quando a gente fala que vai sair, tá tudo em hora. A casa da imandade tá tudo limpa. É verdade, né, Mocida? Mocida, vamos estar aqui no pano, né? Onde a gente fica e devemos zelar. É, ó, a Mocida limpou aqui a cozinha. Tia marida varreu a casa e eu vou passar o pano. Aí ela também tá lavando o banheiro. Agora eu vou estar aqui passando o pano na casa. Deixar tudo limpinho, né, gente? A gente pegou tudo limpinho e deixar tudo limpinho também. Gente, mostrar pra vocês como é que ficou aqui. Depois de tudo arrumadinho, né, Mocida? Ó, ficou tudo assim, arrumadinho. Limpei o chão também, tudo pronto, gente. Deixar tudo limpinho, né? Que é travesseiro nosso, né, vai levar também. Ai, despedido do paraíso. Fazer o quê, né? É triste, essa hora é triste. Mas foi tudo incrível, maravilhoso. Amei tá aqui. Muito bom mesmo, gente. Super recomendo pra vocês. Que invejas das pessoas nadando. Ai, ai, ai. Ó. Os meninos, o Wilker, mas as crianças lá embaixo, né? Pra gente poder limpar aqui. Aí isso aí dá pra baixo. Ai, estamos indo embora, né, João? Tá. Você queria ir embora? Não? Você queria ficar mais? Queria? Também. Ai, fazer o quê, né? A vida é dura. Ai, gente, estamos indo embora. Tô com muita fome já. Gente, isso aí. Xiii. Ai, gente. É loucão. Ó, gente, começou a chover. Já estamos... Falta 50 quilômetros pra chegar em Uberlândia. Uberlândia. É. E 9 quilômetros em Araguari. É. E... Vamos parar em Uberlândia pra ir no banheiro. Vamos comer alguma coisa, né? É. E... Tem muita chuva. Tem muita chuva. Olha o tempo, gente. E também, gente, nossa, é bem longinho lá de causa você ter a nossa casa, né? Bem longe. Porque, assim, em Uberlândia, acho que é 200 quilômetros, né? É o mais. O mais, né? Eu marquei. É... Aqui, ó. Tá dando... Ah. Ó. De Uberlândia, a pratinha dá 200. E de Uberlândia lá, né? Lá em... Caldas. Caldas. Vai dar... 275 quilômetros. É, 400 e... Quase 500 quilômetros. E aí? Olha! Chegamos! Chegamos! Chegou, filha, em casa? Chegou! O que? Ai, gente, chegamos em casa. Glória a Deus, graças a Deus. É bom viajar, né, gente? Mas quando chega também é bom. Olha, que linda! Gente, eu cheguei fazendo um café. Ó. Fizendo um cafezinho, né, gente? Porque... Ó, que beleza. Gente, nossa, gente. Nós saímos de lá. Era umas dez e meia. Nós chegou aqui cinco horas da tarde. Então, dez, onze... Um, dois, três... Daí ficou seis horas viajando, gente. Muito descansativo. Mas vale a pena, assim. Então, o Wilker tá mega cansado. Ele tá ali deitado. Descansando. Porque ele foi o único que não dormiu, né? Todo mundo veio dormindo, ele não. Então, ele tá muito cansado hoje. E os meninos já chegam a fazer bagunça ali, gente. Nossa, Deus. Jéssica arrumou os brinquedos todos. E fez meu apetei. Agora, estão aqui juntando. Tá, mas não precisa arrumar assim. Tem que juntar. Pega o que você quer brincar e brinca, mãe. Não precisa arrumar assim, não. Oi. Isso mesmo. Tem que juntar tudo, né? O neném tá aqui. Não, neném. O Wilker é aquele short dos... Minions. E você é esse short do Tom e Jerry. Os irmãos do short. Os irmão bermuda. Por quê? Porque eles só usam aquela bermuda. E essa e só usam essa. Não, você tem outra que você levou. Oi. Vai estudar sua irmã. Vamos. Bom, gente. Finalizar o vídeo pra vocês. Tenho que confessar que quando eu estou cansada, gente. Eu não gravo quase nada direito. Esse dia eu estava muito cansada. E eu acabei esquecendo de comentar qual igreja que a gente conheceu. Onde que a gente foi. Bom, gente. A gente foi na central de Caldas Novas. Eu coloquei central. Acho que tem culto quarta, sexta e domingo, se eu não me engano. E a gente foi na quarta-feira. Foi muito bom, gente. A igreja é linda. O culto foi muito bom. Tinha muita visita na igreja, gente. Eu vi pelas pulseirinhas, sabe? Tinha muita gente hospedada na cidade. Então, assim, tinha muita gente com a pulseirinha, com as pulseirinhas que eu estava do hotel. E foi muito bom o culto, gente. Foi maravilhoso. A palavra foi incrível. E, gente, essa viagem também foi maravilhosa, gente. Eu amei estar nesse lugar, gente. Eu estou deixando os contatos aqui abaixo. E pra quem perguntou, gente, o hotel se chama CTC. O clube, né? E também tem hotel. Tem hotel, tem os apartamentos que fica... Aqueles apartamentos que a gente ficou. Mas também tem o hotel. Enfim, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa viagem. Eu amei. Foi muito bom. Graças a Deus. Glória a Deus. Foi tudo maravilhoso essa viagem. E é isso, gente. Deus abençoe a cada um que acompanhou essa viagem. Que estão aí felizes pela gente. Muito obrigada mesmo. E fiquei muito feliz com os comentários. Com a interação de vocês. É... Muito obrigada essa vez. Soe pelo carinho. Muito obrigada. Eu sei que pra mim... Assim, pras pessoas que estão vendo, pode ser pouca coisa. Pra mim foi... Pra mim e pra nossa família foi muito importante estar nesse lugar. Era um grande sonho mesmo, gente. Então, assim, eu estou me sentindo realizada. E muito feliz e muito graças a Deus, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e tchau.